Oi, amores e amoras! Tudo bem com vocês aí do outro lado da telinha? Espero que sim! Então, hoje eu vim aqui no canal para tirar uma dúvida de vocês aí do outro lado. Já me perguntaram qual a diferença de comprar a Natura pelo meu site Natura ou comprar pelas famosas revistinhas? Eu vou te dizer rapidinho algumas diferenças. Quando você aí do outro lado compra pela revistinha, você tem que pagar a vista. Encomendou, pá! Chegou, você paga. Quando você compra pelo meu site Natura, a Natura te dá um benefício a mais. Se você trabalha com cartão de crédito, a Natura parcela suas compras em até 6 vezes sem juros. Sem juros algum. Em até 6 vezes sem juros, dependendo do valor que você for comprar. Outra diferença. Quando você compra pela revistinha, é aquele valor fixo lá. Aqui no meu site Natura não. Todos os dias. Grava isso que eu estou te falando. Todos os dias a Natura envia promoções novas. Aquele perfume que você está namorando. Aquela maquiagem que você está namorando. Que lá na revista tem aquele preço fixo durante um mês inteiro. Aqui no meu site Natura, da noite para o dia, aquele preço pode despencar. E você comprar e ainda poder parcelar sem juros. Então, olha só, já te falei duas vantagens imensas de comprar pelo site. Outra vantagem também, comprando no meu site Natura, é que a Natura vai entregar na sua casa, no seu trabalho. Exatamente isso que você está ouvindo. A Natura que vai entregar. Então, você vai comprar no site, vai fazer o seu pedido, vai colocar o endereço de entrega. E a Natura vai te entregar na sua casa. O endereço que você colocar, ela vai colocar. E vai te entregar. E outra coisa, um detalhe. Vamos supor, exemplo, você aí do outro lado está em São Paulo. Você mora em São Paulo. Mas você tem uma pessoa especial que mora, exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Então, você vai fazer a compra aqui no meu site Natura. E na hora de finalizar o pedido, você vai colocar o endereço da pessoa que você quer que receba o presente. O que a Natura vai fazer? A Natura vai entregar lá para aquela pessoa lá no Rio Grande do Sul. E ainda tem a opção dentro do site, na hora lá, de você escolher fazer um cartão digital para chegar junto com o presente. Olha que maravilha. Gente, é só benefício de você comprar através do site Natura. Ah, você também pode estar me perguntando. Mas eu não tenho cartão de crédito. Não tem problema. A Natura pensou em tudo. Você pode pagar à vista, e seria à vista, através de um boleto bancário ou transferência da sua conta diretamente para a conta da Natura. Um detalhe também, o que eu quero deixar bem claro. Todas as compras feitas no meu site Natura é o cliente diretamente com a Natura. Tá ok? Todo pagamento, toda forma de pagamento e entrega é com a Natura. Você vai comprar dentro do meu site Natura, mas o pagamento e a entrega vai ser totalmente feito pela Natura. Entrega no Brasil inteirinho. Tá ok? Vou mostrar para vocês um pouquinho do meu site. Fica aí que eu vou mostrar para vocês coisas incríveis. Vocês vão amar. Já venho, já fica aí. Então pessoal, esse aqui é o meu site Natura. Aqui está o meu nome. Ok? Andréia Cardoso. O site hoje, se você entrar hoje, hoje é dia 30 de junho de 2016. Vou mostrar para vocês aqui a data. Vocês entrando hoje no site, vocês vão encontrar. Ganhe 5% de desconto em todas as compras. Ok? Aqui está mostrando, está dando bem-vindos ao meu espaço digital. Aí você tem aqui perfumaria. Você tem maquiagens. Só estou mostrando para vocês só um pouquinho. É um site muito lindo e muito fácil de navegar. Cabelo, rosto, corpo e banho, homem, infantil, marcas, lançamentos, promoções, presentes. Vamos clicar aqui nas promoções para a gente dar uma olhada nas promoções de hoje. Olha, já começa aqui. Perfume Biografia. Você vai ter um desconto de R$33,00. Olha aqui. Só para vocês terem uma pequena ideia. Ok? Ofertas válidas até 4 de setembro de 2016 ou enquanto durarem os estoques. Aqui, tem desconto de 10%, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50. E leve mais por menos. Só para vocês terem uma pequena ideia do que é o meu site Natura. Então, gente, maravilhoso para você comprar aquele perfume, aquela make, aquele shampoo, aquele creme que você tanto gosta. Tem também a sessão presentes aqui, ó. Que vem lindíssimos. Eu amo essa sessão presente. Amo, porque tem uma coisa mais linda do que a outra. Então, se você ainda não conhece o meu site Natura, eu vou deixar aqui para vocês. É rede.natura.net barra espaco barra Andréa Natura 2015. Vou deixar para vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo através do meu próprio site Natura. Lá tem uma parte que vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? É tudo de bom. É uma coisa melhor do que a outra. E podendo parcelar sem juros, é melhor ainda. Entrega rápida, segura em todo o Brasil. Observe meu nome lá, ok? Andréia Cardoso. Esse aqui é a minha página. Ok, pessoal? Desde já eu agradeço. Muito obrigada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Curta, compartilha, dá like. E até os próximos vídeos. Beijos!